Júlio chegou! Tô adorando! É mês de curtir o frio, descansar. Ah, mas que legal! Mas também de viajar, pegar praia, piscina e acampar. Uau, parece legal acampar, Suzy. A gente gostaria de ir também. Júlio, é mês de brincar, cantar e dançar. Requebre a pé, o cipo sair do seu pé. Bater bola. E vou marcar gols, dar cortadas, fazer cestas sensacionais. Porque Júlio, é mês de diversão. É brincadeira, é faz de conta. A gente roda, 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 roda e para. É mês de férias. Eu tô de férias! E todo dia é dia de cultura.